Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção de estar aparecendo seus arquivos e mídias dentro do aplicativo do OLX Então pode ter acontecido que você acabou desativando sem querer ou então instalou o aplicativo e não está aparecendo seus arquivos e mídias E o que é que você vai estar fazendo para ativar? Vai vir até as configurações Após isso, após ter vindo dentro das configurações, você vai apertar em app Dentro de app, aperta em ver todos os aplicativos Procura aqui dentro pelo aplicativo do OLX Seleciona o mesmo, vai vir até em permissões E dentro de permissões vai ter não permitido e permitido Você vem até em permitido que vai ter arquivos e mídias, seleciona E aqui vai ter permissão para acessar os seus arquivos e mídias Você vai estar colocando permitir acesso de apenas arquivos e mídias E a partir desse momento já foi ativado a opção e a função de estar acessando seus arquivos e mídias de dentro do aplicativo do OLX Então é uma configuração muito simples de você estar fazendo sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E se não for inscrito ainda, se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E até a próxima família J-Tecfone